Rapaziada, tô aqui no início do vídeo, mano, pra avisar pra vocês que eu tenho um canal de Minecraft, então caso você goste de Minecraft ou queira acompanhar meu canal de Minecraft, vou deixar o link na descrição do vídeo e é isso daí, bora lá pro vídeo! E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Estamos aqui hoje no Anime Fight Simulator, sim, mano, estamos aqui hoje no Anime Fight Simulator porque eu vim usar um código aqui que me falaram que eu vou ganhar 100 mil de ticaras, mano, é absurdo! 100 mil de ticaras e vamos novamente atrás daqui do Eren tentar pegar alguma coisa, mano, que eu quero ali muito o Eren, mano, eu quero o Eren pra mim poder treinar 90% aqui, acho que é força, deixa eu ver ali em cima, que eu não vi direito, cadê? Aqui, ó, é 90, nossa, durabilidade, 75% de força, mano! Quando o jogador está abaixo de 50% de sua vida, sua redução de dano aumenta pra 45%, além disso, todos os especiais aumentam 55% de... caraca! Um Eren aqui, deve ser bacana, hein, mano! Vamos testar aqui pra ver se funciona esse código, que eu não tenho certeza pode ser troll, né, mano? Então, assim, eu tô 41 mil de ticaras e deixa eu ver aqui, mano, eu acho que eu vou ter que tirar alguns personagens que eu não uso, assim, ultimamente, tipo, dois zítigos, né, mano? Eu queria dois zítigos, mas eu não consegui encontrar ninguém, porque o meu servidor privado, meio que acabou esse daqui, é de alguém que eu tô adicionado, aí meio que eu fui lá e peguei, eu tô usando o servidor dele aqui, mano, então, muito obrigado aí, não sei quem foi, só que tinha um servidor lá, eu fui lá e entrei, mano, então tá, vamos ver aqui, vamos tá rodando, calma aí, vamos tá rodando, não, vamos colocar nosso código aqui, esse código monstruoso, e será que meu código ainda tá funcionando? Deixa eu até testar aqui, deixa eu ver, o Zed, é, meu código ainda tá funcionando, beleza, vamos usar esse código aqui, ó, esse daqui, não tenho certeza, foi, caraca, foi esse código aqui mesmo, mano, eu vou mandar o editor colocar o código aí, beleza, mano, pra vocês, tá bom, pra vocês estarem usando, deixa eu ver se deu isso mesmo, 100 mil de ticaras, foi mesmo, caraca, 100 mil de ticaras, mano, logo de início, ah, meu parceiro, só bora, vamos ver o que a gente vai pegar aqui, pô, leve, leve, leve é perto do Eren, né, mano, então, assim, né, se fosse assim, eu acho que ia ser bom, vamos ver o próximo, ó, bora, caraca, eu já ganhei assim, mano, já foi assim, tipo, bora, já, mano, louco, calma aí, deixa eu clicar aqui, ó, tenho dois bora, agora complicou, porque eu tô cheio de personagem, rapaziada, eu vou pegar o leve aqui, ó, vou vender o leve, esse personagem aumenta bastante a velocidade, né, 70%, só que aí eu não sei se eu vou querendo aumentar a velocidade, ou o Genos, acho que eu vou tirar o Genos, mano, o Genos aqui, ó, eu vou vender o Genos, beleza, e vou vender o Boros também, porque eu tenho um outro ali, beleza, vamos tá rodando aqui, vamos ir atrás do Eren, veio, ah, veio o Sanji, mano, a tristeza, velho, Sanji é comum, mano, comozão e Levi, beleza, veio o Sanji e depois, eita, mudou, né, mas Levi não, é imposição, mano, meu amigo, olha aquele nome, mano, imposição, beleza, Levi de novo, mano, que isso, cara, sem condições, mano, quem quer Levi aqui, se o Levi falasse pelo menos bom aqui nesse jogo, a gente pegaria ele aqui e continuaria, vamos ver aqui se a gente consegue pegar uma coisa bacana, Levi de novo, beleza, vamos fazer assim, vamos tentar gastar esse cara com outras coisas que eu quero bastante, eu tenho aqui a linhagem de sangue do Sharingan, então, acho que não vai ser muito bom, assim, a gente trocar, porque essa linhagem de sangue é muito boa, e uma coisa que eu queria trocar era ali, ó, ele tá por ali, deixa eu tentar ir pra lá, bem ali na frente, beleza, deixa eu vir aqui, tranquilo, ó, eu queria, eu não sei, acho que radiação é a pior, acho que eu tô com a radiação, se eu não me engano, mano, deixa eu ver aqui, é aqui, não, mano, é em especiais, beleza, eu acho que tá mais lá pro fundo, vamos ver aqui, cadê, 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 acho que é esse daqui, ó, David chama, olha, tô com o melhor, não, eu tô com o segundo, aqui, ó, em especiais, beleza, especiais aqui, ó, já tá aqui, mano, beleza, é, David chama alguma coisa assim, mano, eu nem sei o que é esse daqui, será que é bom esse daqui, mano, comente aí, rapaziada, eu vou colocar aqui no zero, vamos ver aqui, vamos usar ele, zero, acho que tem que usar a espada, não sei, olha, ah, é o estilo do Sanji isso daqui, Ih, pareceu muito, velho, acho que não é esse, é, é o estilo do Sanji isso daqui, eu tenho quase certeza, mano, é muito parecido, então, eu não quero ele, simplesmente eu não quero, tem um aqui, que se eu não me engano, ele usa espada, beleza, então eu vou tentar pegar aqui, vou aproveitar que a gente tá com bastante, cara, e eu quero ali o mais raro, né, mano, 5% ali, então vamos tá rodando aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, ó, consegui pegar o de 14%, só que o de 14%, né, é muito interessante pra gente, então, vamos tá rodando aqui de novo, mano, a eletricidade é meio complicado, eu não vou usar ele não, eu não vou usar, radiação, será que é bom? Vou até testar depois o radiação, mano, vamos só rodar aqui, ah, e vocês também comentaram, se eu for lá pro universo 4, fica mais fácil pra mim conseguir o Eren, não tenho certeza, né, mas a gente vai testar isso daqui, beleza, usei radiação, radiação não é, mais radiação, tem um ataque da hora, eu acho que era o último mesmo, hein, ó, da hora, tranquilo, mas agora eu só quero pegar aqui o último, pra gente ir lá no universo 5, eu acho, mano, eu tenho certeza, se eu não me engano é o mundo 5 mesmo, lá de Ataque on Titan, o nível é 5 ou 4, mas com certeza é o 5, mano, eu tô me confundindo, radiação novamente, a gente não quer radiação, cara, vamos lá, eu tenho que ver quantos de cara eu ainda tenho, beleza, não veio, mano, nossa, tá acabando, mas tá chegando sem agora, mano, que isso, ainda a gente pode rodar muita coisa aqui, eletricidade não, mano, não quero eletricidade, cara, meu amigo, vamos lá, mano, coisinha boa, radiação, cara, mano, eu quero esse dali, porque se eu não me engano é estilo de espada, mano, eu gosto bastante de estilo de espada, então vamos tentar pegar aqui até vir, mano, só bora. Rapaziada, eu não sabia que pegar uma parada de 5% era tão complicado igual agora, mano, eu não sabia isso, juro pra vocês, mano, é a primeira vez que eu tô vendo isso daqui, boa, moleque, nice, depois de anos e anos eu consegui, agora bora testar aqui, ó, zero, vamos tá testando aqui o C, pô, é esse daqui mesmo que eu queria, era esse ataque aqui mesmo que eu queria, se eu não me engano ele é de espada, não é? Vamos ver aqui, ó, C, ó lá, precisa de suorde, então é ele mesmo que eu tava querendo, pô, olha isso daqui, mano, a gente consegue dar bastante dano, vamos testar de novo aqui, será que eu, será que eu mirar pra ali, eu vou mais pra ali? Vamos ver, eu dou 85QN, mano, é muito poderoso, agora vamos lá pro universo 5, se não me engano, o mundo 5, pra gente tá podendo girar lá e ver se a gente consegue o Eren, eu ainda tô com 82K de Chikara, beleza, esse código fortaleceu demais, mano, bora lá pra dimensão 5. Chegamos aqui, acabei de chegar e bora lá, mano, vamos tá rodando aqui, cadê, 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 aqui, ó, vamos lá, rapaziada, vocês comentaram aqui, tem mais chance de vir alguma coisa da hora interessante, eu espero que venha o Eren, então, bora lá, vamos tá rodando aqui e ver se a gente consegue pegar ele ou não, tá bom, mano? Quem confia, já sabe, né, mano, digita e confio, porque aqui tá uma coisa crítica, falar pra vocês, mano, a coisa aqui tá ficando feia, pelo menos eu peguei uma coisa da hora lá, mano, que eu queria, que era aquele ataque lá, porque, não sei, mano, eu achei ele bem top, beleza, peguei o All Might aqui, eu não quero o All Might, eu quero, sim, o Eren ou o Itachi, porque, na real, eu só tenho o Shanks, né, o Shanks é 0.25, mas eu queria o Itachi e também o Eren, vamos, vou rodar aqui o último e alguma coisa, não, ah, mano, é triste, deixa eu vender aqui, ó, beleza, vendi, vendi, vou vender aqui também, nice, bora continuar, é, rapaziada, infelizmente aqui, ó, eu só tenho mais dois giros, mano, pra tentar conseguir o Eren e se ele não vir, já era, mano, F pra mim, então, bora lá, vamos rodar aqui, Piccolo, Piccolo, mano, Piccolo tem quanto por cento? Oito por cento de chance, mas, né, mano, é complicado isso daqui, vamos ver, ih, grande poder, mano, All Might, acabou, velho, a nossa, minhas expectativas estavam muito grandes, velho, mas não tem como, ah, eu precisava de mais, se eu, nossa, caraca, se eu vim aqui, eu acho que eu não consigo pegar ele do mesmo jeito, ó, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir, mas deixa eu equipar aqui, vou me enfrentar só ali uma vez, pra ver se a gente consegue ali o suficiente, eita, não deixa mais congelado, não, hein, deixa eu ver esse daqui, será que não deixa mais congelado? Deixa sim, mano, ah, dá pouquíssimo dano, mano, nossa, vai ser um ano pra me derrotar esse bicho aqui, velho, caraca, na minha época ele era mais fácil, né, mano, na minha época ele era mais fácil, é porque eu não tenho o Baryon, eu queria ter o Baryon, acho que o Baryon seria interessante contra ele, apesar que a fruta aqui do gelo ainda dá bastante dano, dá bastante, bastante dano, deixa eu tentar usar o X da minha fruta, que eu acho que também vai dar bastante dano ali, ó, o boi é que eu não recebi nenhum ataque dele ainda, nossa, eu acho que, é, não tirou muito dano assim não, vamos testar os outros ataques aqui, ó, vamos dar os outros ataques aqui, beleza, foi, nice, nossa, a vida dele diminui demais, mano, boa, ah, agora tem o meu ataque, mano, beleza, já paralisei ele aí, vamos pular nele aí, usar esse daqui, usar esse daqui, usar esse daqui, usar tudo nele aí, ó, beleza, eu perdi? Acho que eu perdi meu amigo, ah, não, chefe derrotado, venci, rapaziada, mas a gente não conseguiu ali, a gente acabou esse vídeo com 3k de cara, mano, mas é isso, então esse foi o vídeo, espero que todo mundo tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo, e falou, até o próximo vídeo, tchau, ui! Tchau, 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 tchau!